Será que os jogadores que jogam ranking se sentem pressionados pra ficar top 10, senão o pessoal acha que eu sou ruim? Eu mesmo me impressiono assim, não top 10, mas tipo assim, eu sempre quero estar no topo, porque senão eu acho que a galera não vai querer assistir, saca? Mas eu acho que eu tenho perdido, é um bagulho que eu tô tentando tirar da minha cabeça, saca? Até porque, pô, eu tô na pegada de variar conteúdo e tudo mais, então, eu acho que essa pira de ficar querendo os topos, tudo lá, é... Cara, minha primeira vez vindo de homem nesse mapa Guys, como que é? Retake misterioso? Isso aqui é ladrismo misterioso, mano Aqui é esse pro Twitter, tá? Já falo mesmo Tô contando Eu acho que o meu boss tá indo atrás de vocês Não tiro, não tiro Boa Será que você vai levar do Bingus, não vai levar o meu, mano? Ah, se não levou o seu, eu levei o meio do Lula Tô acostumado com você levando o seu Ele nem caçou uma balada caçadora, mano Tô cravador Ah, véi, comprou scout, mano Vou fazer pop, fake Mano, comprou colete a jet, eu dei 100 nele, ele tá aqui embaixo, ele foi pedir cura Que bala Que bala Que bala Vou smoker Vai ter que ir na direita, certeza Vai ter que ir na direita, certeza Mais um, mais um Mais um 120 do Cypher 120 do Cypher 50 dele Vou pegar o Floresta Boa Floresta Boa Floresta Ah, mano, olha lá, velho que paciência Tomando a visão Abre não Botaram aqui Dois meia, mano Entrando no meio Quebra, quebra, quebra Quebra, filho da... Eu achei todos balanced Um aqui, um aqui De 80 nessa fade, hein? Mais um, mais um, mais um ali Eu acho que ele tá atrás de grados Mina, tenta não entregar, por favor De mira de xerife, vamo nele Dá pra pular aqui, migos? Claro que não Mercado, 80 Mano, que loucura, que loucura Tô dando pro lado e pro outro ali, véi Mano, que tá acontecendo? Tem algo, é bastante Ó lá, tem ninguém, véi Me ajuda, por favor, Mercê Gai, tá sem bala, tudo tá sem bala, costa, 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 costa Passou caixa Mano, eu dei um TP muito louco pra trás dos caras, pra trás da smoke, aí eu matei o chamber e dei 100 na fade, mas acabou as balas Vou parar de gastar minha parede toda hora, liga, é sétimo round já, não matei ninguém nela Mano, eu vou tacar para nós, esses caras chegarem aqui, né? Porra Corrido da meila Vai, vai, Jet Vai, vai, Jet Ah, aí é sacanagem, pô Tô contigo, bisó Mano, acabar essa bang aqui eu vou popar, tá? Vai, vai vai, vai Pop abre Ele vai repicar, ele vai repicar Fechei, tô com um de vida Fechei, fechei Eu vou bangar bem, que eu vou pegar isso Eu vou bangar bem, que eu vou pegar isso Um de vida, um de vida 125 nele Vai no top lead burro É pro que a gente tem Matei o meu e do pingus Boa Vou tacar Paranoia, calma, calma, calma Vou tacar Paranoia neles tudo, segui tudo, segui tudo Mais dois, eles vão reviver Mais um, mais um Boa Esse aqui eu matei o meu, não tem nem Ah Jett, 2x8 Jett, o duelista O que cê pega duelista, cê joga essa bosta Desse jeito ai Bora, rasga É lá na base, volta, volta, volta Ele tá em cima da parede aqui, em cima da parede ali Tipo, tá muito alto De nada, tá com muita Ah, ladrilhos Ladrilhos, ladrilhos Vamos rushar B, mas é ruim demais Vou chegar tacando Paranoia Calma Não, eu acho que ele tá na direita Eu acho que ele tá na tua direita Melhor 120, 120 O Bigus foi pra um x1 muito burro, velho Não fui, não fui, não fui, não fui, não fui Sobe numa parede aqui E olha aqui em cima Nossa, não dá não, impossível Combargar Dois, usa isso 3x1, ele pode ultar na B, tá? Mano, minha Paranoia pegou 5, velho Não dá pra ganhar do Coroão não dá na vida, mano Não dá, velho Cê ganha 1 e perde 5, velho Abriu Abriu Hum, a smoke demorou pra cair Tá comendo básico, né? Comer o me smoke lá, ó Tem um cara aqui Aí, ó Falei também Mirei peito Ah, mira peito, né? Pra hard Mano, os cara lá rusham muito, tá? O Lula e o Hypers Que se não der bom aqui A gente fica só marcando Não dá, não abriu ninguém Eu ia fazer a parte 2 do Clipper Abriu bom, abriu Comer mais um, mano Aqui é virada Aqui é virada Aqui o elenco tá junto O elenco tá junto O elenco tá junto e confiante Vambora Marca no meio aí daqui Spike no chão Tava aqui, galera Tava aqui, galera Pode tá pra frente ou pra trás Tá pra trás Meu Deus, é Cê foi amassado Cê foi amassado, Luninha A faca dele é mais longa, guys Eu vou A gente vai ser com a Pop Se tiver smoke base, fera Mano, ele smoca Ele smoca e faz louco Calma aí, ele smoca Ele pode Ele pode fazer parede em cima da smoke, tá? Ele gosta disso Cuidado Ó, ele smocou aqui, ó Ih, é meio mesmo, é meio mesmo A gente tava avançado ali, pode ter em qualquer lugar Ah, guys Tanto é um lixo, na real mesmo Mas tá louco Guys, vamo parar de criar conteúdo, mano Às vezes vamo ganhar também um conteúdo, sabia? É Vou smoca meio, galera Aham, eu vou lobar Tá aqui, tá aqui, Womo Tá aqui, tá aqui Vou pegar pra C, coreano Ah, ele voltou pra me olhar Moca base, moca base, moca base, moca B Moca base, moca B Tem base, aqui Tem todos os recursos disponíveis Claro, a reina luck, galera Claro, claro Tem atrás do bomb, tá, galera? Ah, velho Tá muito ruim esse bomb, mano Ah, se eles... Mano, se você tivesse tomocado B Eu ganhava um round, velho Eu tô sentindo uma ausência de... De suporte essa partida Tipo, o Hypers querem fazer suporte pra mim Tô jogando B Vamo mudar pro O Pra alguém B Mas você perde o que cê quer, velho Ó, seis de jet aqui Eu quero isso, ó Seis de jet A Eu e Hypers meio E homem B, mano É isso que eu quero Ele ganhou B aqui, véi Ah, velho Tá nascendo um Devia tá jogando no A Faz seu muro Faz seu muro Faz seu conteúdo Faz seu muro Tem gente só não queria entregar Tem gente só não queria entregar P.P. Bora, banheira na banheira P.P. Polo bala Pera, pera, pera Fumeu, fumeu Eu vou desmocar a base Alguém olha próximo P.P. 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 Dá pra ganhar dando 3 bala Tem que gastar os HS do Cerro Já era, nunca mais Guardou, guardou, guardou Aí, a direita, pô Vitória dos Atletas Eu só tinha coreana Eles sentaram Tchau